A rotação do motor Aí ela pegou o motor Peguei esse o motor da boca O morrinho Não, mas pega Quem tá com coca da boca aí Deixa eu botar aí Deixa eu botar Agora eu já peguei a mão e fiz o risco Tem na minha dose de nó Eu vou berrar, gente, pra vocês Berrar assim? Berrar Volta aí, ó, tem coca Não, eu vou botar as ideias pra mim tomar aqui Eu vou dizer pra ele não errar Não, você vai botar pra mim acertar Eu quero acertar Pra mim tomar esse vídeo sozinho Eu vou dizer a você pra você não errar Bora? Não, eu não quero nem olhar Eu quero dizer lona É lona que você tá dizendo? É, eu vou dizer lona e pronto É pronto Quem tomou foi um tapito Quem tomou foi um amaldiçoado Eu vou botar as ideias Eu vou botar as ideias Eu vou botar as ideias Eu vou botar as ideias